Quem utiliza o transporte público na capital baiana certamente já se deparou com as duplas de rapazes que vendem canetas, chaveiros e adesivos em nome da sobrevivência da instituição social Manassés. A venda é acompanhada pelo discurso que enfatiza a importância da instituição para o tratamento de dependentes químicos. O tratamento dos pacientes é feito em duas etapas e não conta com o acompanhamento de nenhum profissional de saúde. Os internamentos só podem ser feitos com o consentimento do paciente. O tratamento tem duração de aproximadamente nove meses e cerca de 10% dos pacientes conseguem se recuperar do vício. Eu não acredito que a pessoa que pega a força para um tratamento ela consiga uma total libertação porque no decorrer desses quatro anos que eu trabalho aqui na instituição Manassés, está focado nesse assunto, em ajudar as pessoas. Tem pessoas que vêm para cá pela família, está entendendo? É muito importante que você queira mesmo, dentro de você, porque aí há uma libertação. O que não faltam na instituição são histórias de luta contra as drogas. Uma delas é a do sergipano Paulo Henrique Feitosa, de 38 anos. Mas aí eu andando no coletivo e dirigi, eu sou motorista também, né? Aí sempre vi o pessoal fazendo esse trabalho. Aí foi quando eu pedi um informativo, né? Para um dos meninos. Aí foi quando eu pedi e falei, não, vou me tratar. Já fiz muito, fiz muito minha esposa, sofri, meus pais, né? Meus irmãos. Aí eu decidi, não, vou me tratar agora. Aí foi quando eu conheci a instituição Manassés e estou aqui hoje, liberto já das drogas. O tratamento dos pacientes inclui o ensino religioso evangélico. Mas segundo os responsáveis pela instituição, pessoas de outras religiões também são aceitas. Em nome do filho amado Jesus Cristo, pedi uma expedição para entrar na tua santa presença. Deus, é nessa manhã abençoada a qual o Senhor nos concedeu. Deus, é nessa manhã.